Normalmente uma pessoa imagina um objeto físico sonoro, vamos falar de um instrumento musical. Um instrumento musical é um objeto que está preparado para produzir um certo som, tem as suas limitações e é por isso que é um instrumento X e não um instrumento Y. Um piano normalmente, se não for preparado, funciona com um martelo a bater numa corda e que tem um ataque e um decay e tem um timbre específico e tem umas dinâmicas, um range de dinâmica específico e faz disso o seu instrumento. Se nós formos pegar um outro instrumento qualquer terá outras características. E o que eu decidi aqui criar com vozes é pegar um instrumento que é a voz, que tem um potencial melódico enorme porque tem uma capacidade de registro e timbre muito acima de um instrumento mecânico. Tem um instrumento, a fisiologia da voz permite uma série de coisas e eu decidi pegar num grupo de vozes para criar um instrumento com potencial harmónico desta vez, ou seja, várias vozes. E o que é que faz disto ser um instrumento, este grupo de vozes? É esta ideia de que um instrumento é um conjunto limitado de premissas e, por isso, cada peça que eu criei para este grupo, para os Leida, será um sub-instrumento. Ou seja, é um conjunto de premissas e de regras que fazem aquela peça. Embora eu seja a improvisadora deste instrumento, esta peça vai soar a um instrumento específico porque têm regras, têm limites, portanto, o grupo inteiro, ou seja, a possibilidade que eu teria com este grupo era ilimitada, não é? Portanto, são vozes, dá para fazer-me um remontos de ruídos, dá para modificar o som de maneiras inimagináveis. Portanto, o que eu decidi foi criar sub-instrumentos. Ou seja, cada peça, no fundo, para mim é um instrumento. E daí eu dizer que isto é um sintetizador que eu ainda estou a aprender a usar. Queria criar um instrumento, mais do que um grupo vocal. E, por isso, escolhi esta equipa a dedo para corresponder a um requisito muito específico para mim, que é a fusão tímbrica. Eu precisava de vozes que juntas não tivessem destaques individuais, precisava de um bolo. E, para além disso, precisava de pessoas que estivessem habituadas a improvisar e que não tivessem necessidade de seguir um mapa, mas que, de alguma forma, conseguissem ter uma componente teórica, teriam a vontade teórica para corresponder aos meus caprichos do momento. Uma das ideias que eu tenho para estes instrumentos é ser um instrumento que se adapta ao espaço acústico onde está. E não o contrário. Uma das coisas que me deixa muito frustrada, às vezes, é o espaço não corresponder à música que se vai fazer no espaço. Portanto, o que eu decidi criar desta vez foi um repertório pensado para espaços com reverberação longa. E é um repertório que se adapta. Adapta-se ao tempo de reverberação, adapta-se ao formante acústico da sala, ou seja, eventualmente, a tonalidade poderia ou não, das peças ou dos subinstrumentos que têm uma tonalidade, poderia adaptar-se ao espaço, não é? Portanto, ser um bocadinho mais agudo para este espaço, um bocadinho mais grave para este espaço, dependendo do que é que resulta melhor na sala e a velocidade também mudar. E o timbre. Portanto, é um instrumento que se adapta ao espaço de uma forma plástica. Para esta sala do TBA, tivemos aqui uma proposta nova. Eu estou a trabalhar com o Hugo Romano, que é quem vai gravar o nosso álbum em julho. E decidimos criar um concerto de instalação. Portanto, nós vamos usar uma amplificação muito subtil que faça criar sensações diferentes no espaço. Ou seja, uma pessoa pode circular e ter diferentes sensações em determinados sítios da sala. Portanto, é uma surpresa que eu não quero revelar. Apoio Amém.